Bota o tambor Loucura na grande São Paulo Hoje as partes tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não posso filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer pedir um presente? Misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabo Você quer piquezão Presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cabo Você quer piquezão Presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Cê gosta de ladrão Cê gosta de ladrão Cê gosta de ladrão Cê gosta de ladrão Que faz gostoso Que faz gostoso Cê gosta de ladrão Cê gosta de ladrão Cê gosta de ladrão Cê gosta de ladrão